Seja bem-vindo a uma exploração fascinante pela mente brilhante de Nicolau Maquiavel, um dos pensadores mais influentes da história política e estratégica. Hoje, embarcaremos em uma jornada através de 65 frases poderosas que capturam a essência de seus pensamentos e ideias. Prepare-se para mergulhar nas reflexões intrigantes deste pensador renascentista que continua a impactar nossa compreensão do poder e da governança. Se você está pronto para expandir sua perspectiva, não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal e que você tenha um ótimo vídeo. Onde a vontade é grande, as dificuldades não podem ser grandes. O atraso muitas vezes nos rouba oportunidades e o envio de nossas forças. Os homens hesitam menos em ofender quem inspira amor do que quem inspira medo. Quem engana sempre encontrará quem se deixa enganar. Todo mundo vê o que você aparenta ser. Poucos experimentam o que você realmente é. A política não tem relação com a moral. Duplo é o prazer de enganar o enganador. Os benefícios devem ser concedidos gradualmente. E assim terão um sabor melhor. Nunca nada de grande foi alcançado sem perigo. É muito mais seguro ser temido do que amado. Não podemos atribuir à fortuna ou à virtude o que é alcançado sem nenhuma delas. Uma mudança sempre deixa o caminho aberto para o estabelecimento de outras. O leão não pode se proteger das armadilhas. E a raposa não pode se defender dos lobos. Nunca tente ganhar pela força o que pode ser ganho pelo engano. Quem deseja sucesso constante deve mudar sua conduta com o tempo. Apareça como você deseja ser. Não há como evitar a guerra. Ela só pode ser adiada em benefício do seu inimigo. Um governo que não confia que seus cidadãos estejam armados não merece confiança. Um sinal de inteligência é a consciência da própria ignorância. Sempre presuma incompetência antes de procurar conspiração. Habilidade e perseverança são as armas da fraqueza. Não há nada mais importante do que parecer religioso. Não faça planos pequenos, pois eles não têm poder para mexer com a alma. A sabedoria consiste em saber distinguir a natureza do problema e escolher o mal menor. É melhor agir e se arrepender do que não agir e se arrepender. A natureza cria poucos homens corajosos, a indústria e o treinamento fazem muitos. Pois na verdade não há maneira segura de reter se não destruindo. Deus cria os homens, mas eles escolhem uns aos outros. Ocasionalmente as palavras devem servir para velar os fatos. Não são os títulos que honram os homens, mas os homens que honram os títulos. Não estou interessado em preservar o status quo. Eu quero derrubá-lo. Príncipes e governos são muito mais perigosos do que outros elementos da sociedade. A guerra deve ser o único estudo de um príncipe. O poder é o pivô sobre o qual tudo gira. Quem tem o poder sempre tem razão. O mais fraco está sempre errado. Não há nada mais provável de dar certo do que aquilo que o inimigo acredita que você não pode tentar. Ele deve considerar a paz apenas como um tempo de respiração, que lhe dá tempo para planejar e fornece a capacidade de executar planos militares. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que ele tem ao seu redor. Quando você desarma o povo, você começa a ofendê-lo e mostra que desconfia dele por covardia ou falta de confiança, e ambas as opiniões geram ódio. Nenhuma empresa tem mais probabilidade de sucesso do que uma escondida do inimigo até que esteja madura para a execução. Os homens passam de uma ambição para a outra. Primeiro, eles procuram se proteger contra o ataque e depois atacam os outros. Deus não está disposto a fazer tudo, e assim tirar nosso livre-arbítrio e aquela parte da glória que nos pertence. A guerra é justa quando é necessária. As armas são permitidas quando não há esperança, exceto nas armas. Você nunca deve permitir que seus desígnios sejam frustrados para evitar a guerra, uma vez que a guerra não deve ser evitada, mas apenas adiada para sua desvantagem. Os homens nunca fazem o bem, a menos que a necessidade os leve a isso. Mas quando eles são livres para escolher e podem fazer o que quiserem, a confusão e a desordem se tornam desenfreadas. Existem três tipos de inteligência. Um tipo entende as coisas por si mesmo, o outro aprecia o que os outros podem entender, o terceiro não entende nem por si nem pelos outros. Este primeiro tipo é excelente, o segundo é bom e o terceiro é inútil. Todo aquele que quiser saber o que vai acontecer deve examinar o que aconteceu. Tudo neste mundo, em qualquer época, tem suas réplicas na antiguidade. Da humanidade podemos dizer em geral que eles são inconstantes, hipócritas e gananciosos de ganho. A promessa feita era uma necessidade do passado. A palavra quebrada é uma necessidade do presente. O desejo de adquirir mais é reconhecidamente uma coisa muito natural e comum. E quando os homens conseguem isso, eles sempre são elogiados em vez de condenados. Mas quando lhes falta a capacidade de fazê-lo e ainda querem adquirir mais a todo custo, merecem condenação por seus erros. É preciso, portanto, ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para assustar os lobos. Cometa erros de ambição e não erros de preguiça. Desenvolva a força para fazer coisas ousadas, não para sofrer. Se um dano deve ser feito a um homem, deve ser tão grave que sua vingança não precisa ser temida. Os homens intrinsecamente não confiam em coisas novas que eles mesmos não experimentaram. Em conclusão, os braços dos outros caem de suas costas, ou eles o sobrecarregam, ou o prendem com firmeza. Os homens devem ser tratados com generosidade ou destruídos porque eles se vingam de injúrias leves. Não podem vingar-se de injúrias pesadas. Como é difícil juntá-los, é mais seguro ser temido do que amado quando um dos dois deve faltar. Os homens são tão simples e cedem tão prontamente a AOS desejos do momento, que aquele que engana sempre encontrará outro que sofrerá para ser enganado. É necessário que aquele que estabelece um estado, e estabelece leis para ele, pressuponha que todos os homens são maus, e que sempre agirão de acordo com a maldade de seus espíritos, sempre que tiverem livre arbítrio. Um filho pode suportar com serenidade a perda de seu pai, mas a perda de sua herança pode levá-lo ao desespero. O fato é que um homem que quer agir virtuosamente em todos os sentidos, necessariamente se desespera entre tantos que não são virtuosos. Não há outra maneira de se proteger contra a abajulação do que fazer os homens entenderem que dizer a verdade não irá ofendê-lo. A multidão vulgar sempre se deixa levar pelas aparências, e o mundo consiste principalmente de vulgares. Se você gostou das frases poderosas de Maquiavel, escreva sim nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho